Música Sou carioca de Goa, de Angola e da Guiné Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé Macau, Portugal, mas vim pela Galícia Que a vida é uma delícia temperada nesse sal Cabral descobriu muito menos do que eu Os meus descobrimentos não estão nos museus Nem nos livros de história, mas estão na minha memória E na dos meus amigos que navegam comigo Há coisas na vida que não se esquecem Os amigos são aqueles que permanecem Relógio não tem asas, mas o tempo voa Lembro-me desse show no pavilhão em Lisboa Cantámos, curtimos, ficámos roucos 1990 e poucos São fotos gravadas no coração Abrindo com suco, mas conta a intenção Mas o tempo voa Vem mais um copo, tira uma foto Um abraço pra matar a saudade Mano, o tempo voa Vem mais um copo, tira uma foto Este som é um brilho da amizade Conheci a gente ainda era moleque Um ideal em comum e uma roda de rap Meu chapéu na cabeça, o teu boné pra trás Muitas ideias na mente, quanto tempo isso faz O tempo voa e a gente nem vê E tanta coisa acontece e deixa de acontecer Se navegar é preciso e se é preciso viver A amizade é a bússola pra eu não me perder Com amigos como você, eu sei que eu posso contar Sempre ao meu lado, mesmo estando do outro lado do mar Por isso eu quero brindar a nossa boa amizade E a todos os amigos que são de verdade Mano, o tempo voa Pois voa Vem mais um copo, tira uma foto Um abraço pra matar a saudade Mano, o tempo voa Aham Vem mais um copo, tira uma foto Esse som é um bem de amizade Sou palavra, melodia, sou de onde tu fores Lusofonia de todas as cores Sou Tuga do Mindelo, Angolano de Bissau Santo Menso de Maputo, Brasileiro de Portugal Língua portuguesa com sotaques diferentes As nossas gentes no fundo são todas parentes E na diversidade vamos convergindo Quem vem em paz é sempre bem-vindo Há sempre espaço pra mais um E só vendo as diferenças percebemos o comum Que um estranho é um amigo que não conhecemos Amigo é família que nós colhemos E mesmo ao longe o sentimento perdura Enquanto houver música ninguém nos segura Passado, presente, o tempo passa veloz Vem ao futuro, cheio de coisas boas pra nós Mano, o tempo voa Vem mais um copo, tira uma foto Um abraço pra matar a saudade Mano, o tempo voa Vem mais um copo, tira uma foto Esse som é um bem de amizade Conheço bem a solidão pois sou um nômade Mas sei também que a vida é uma soma De instantes, minutos que podem ser eternos Olhares, sorrisos e abraços fraternos O inferno eu não sei, mas o céu são os outros E pra eu entrar no céu só não posso estar morrendo